Olá, o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 25 de novembro, segue acompanhando a situação de pandemia no Rio Grande do Norte. Hoje, o Estado tem 10 casos e 4 mortes confirmadas a mais do que os números que noticiamos ontem. Vamos então aos dados. São 380.211 casos confirmados, 119 nas últimas 24 horas, 186.704 casos suspeitos, 7.480 mortes confirmadas e 1.354 mortes estão em investigação. Segundo a plataforma RegulaRN, a rede pública de saúde tem 173 leitos críticos. Destes, 99 estão disponíveis, 65 ocupados e 9 bloqueados, uma taxa de ocupação de 56,65%. Dos 149 leitos clínicos, 101 estão disponíveis, 43 ocupados e 9 bloqueados, uma taxa de ocupação de 67,79%. E no próximo sábado, dia 27, a Secretaria Municipal de Saúde realiza o grande dia D de vacinação contra a Covid. Priscila Miranda tem mais informações sobre o mutirão de imunização. No próximo sábado, dia 27, todas as salas de vacinação das unidades básicas de saúde de Natal vão funcionar das 8 horas da manhã ao meio-dia. Neste mesmo dia, os drives do Via Direta e Nélio Dias funcionam das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E o trailer instalado na Árvore de Mirassol, das 6 às 10 horas da noite, de quinta a domingo. Pessoas a partir dos 12 anos podem se vacinar com a primeira dose. Já as pessoas que tomaram a primeira dose da Oxford até o dia 20 de setembro ou com 60 dias de intervalo, já podem tomar a segunda dose. A segunda dose da Pfizer será disponibilizada para qualquer indivíduo que tenha a primeira dose até dia 30 de setembro. Já a terceira dose vem sendo aplicada para a população em geral com 60 anos ou mais, ou a cinco meses de conclusão do seu esquema vacinal. Toda a documentação necessária para receber o imunizante pode ser conferida no site vacina.natal.rn.gov.br. Priscila Miranda para o Notícias da Câmara. A Black Friday começa oficialmente na sexta-feira, mas algumas lojas já deram início à campanha de descontos. E na euforia de comprar os produtos com preços bem abaixo do normal pela internet, é preciso estar atento para evitar possíveis dores de cabeça. Há 13 anos, Nayara faz compras pela internet. Ela prefere a comodidade em adquirir os produtos sem sair de casa. Eu comprei uma maquiagem que eu queria comprar, que não vendia aqui em Natal e vinha da China, porque eu não achava aqui em Natal as coisas. E aí na internet é mais fácil, você pode comprar também em qualquer hora do dia, chega na sua casa. Com a proximidade da Black Friday, as lojas físicas estão a todo vapor anunciando as promoções. Nayara prefere fazer as compras online e para não cair em golpes, só visita sites confiáveis. A primeira coisa que eu tento é comprar em sites que já são conhecidos, sites que já tem uma reputação mais famosa. E depois eu vou no site reclameaqui.com.br, que é um site que as pessoas abrem as suas reclamações lá e as empresas elas respondem. E você pode pesquisar as empresas lá. Outra coisa é olhar se o site tem um cadeadinho lá em cima, que significa que é um site seguro para você apontar seu cartão. A empresa de segurança virtual Kaspersky divulgou um relatório específico sobre as vendas online na Black Friday deste ano. O estudo revelou que o número de sites criados para enganar o consumidor cresceu em 208%. Para evitar as fraudes, o especialista em segurança virtual recomenda que o consumidor busque o maior número possível de referências sobre o site de compras. A loja onde você vai comprar, ela tem alguma referência física? Você conhece essa loja? Ela tem algum canal de comunicação explícito na sua linha de atratividade ou de relação com o cliente? Porque se você tem um CNPJ, se você não tem um endereço, tem um número de telefone, já são estruturas que vão lhe dar referência para saber se essa loja é real ou não. Então, observa se essa loja tem referência de registro em sites de defesa de consumidores. Um outro ponto muito importante é observar o protocolo de segurança para transações através da internet. Esses protocolos de segurança são identificados por um cadeadozinho verde que fica do lado da barra do endereço. Se esse cadeadozinho estiver fechado e verde dando a evidência de que aquele protocolo é válido, excelente, já é um sinal de que a transação será segura. E para saber se o desconto aplicado ao produto é real ou enganação, a dica é estar atento ao histórico de preços praticado pela loja em um período antes da Black Friday. Tem lojas que utilizam de má fé e aumentam os preços às vésperas de um período como esse e jogam um desconto que não equivale à realidade, onde as pessoas se encantam por aquele momento e acabam executando uma compra onde, na realidade, elas foram obibriadas. Existem plugins e sites que já acompanham a classificação de produtos e serviços e podem direcionar históricos para que você saiba o que subiu e o que caiu durante esse processo e saber se o desconto é real ou não. E agora vamos falar sobre esportes. A Polícia Rodoviária Federal promove no dia 19 de dezembro a Meia Maratona. Quer saber como participar, Hugo Fernandes? Esta será a quarta edição da Meia Maratona da PRF. E para a gente saber todos os detalhes deste evento já consolidado no calendário esportivo da cidade, eu converso com o Jean Nascimento, ele que é membro organizador da Corrida. Jean, quanto que vai acontecer o evento e como é que o pessoal faz para se inscrever? O evento vai acontecer dia 19 de dezembro, vai a largada no Arena das Dunas. O local é o mesmo de largada, só que haverá uma pequena mudança no percurso e as inscrições podem ser feitas pelo site Meia Maratona PRF191. Então, o valor da inscrição, até o domingo agora, tem um valor de R$ 129. E aí, quem quiser, quem puder se inscrever, a taxa de inscrição terá uma parte de doação para a nossa campanha, para a doação para o GAC. Então, tem essa ação social e mais duas, na verdade, quantas ações do evento? Isso, o evento em si, na verdade, a Polícia Rodoviária tem um viés nessa combate ao câncer infantil. Então, nós abrimos dia 23, o dia de combate ao câncer infantil nacional, e aí a gente abre a campanha com a doação de brinquedos, em qualquer local, em qualquer unidade nossa, em todo o Brasil, em todo o território nacional, você pode colocar, deixar lá um brinquedo novo, preferencialmente, ou que esteja em bom estado de conservação para aquelas crianças que necessitam. E a corrida terá uma taxa, o valor da inscrição, que será revertida para o GAC, que ajuda no combate ao câncer infantil aqui no nosso estado. Também tem uma campanha que será após a corrida, quem quiser se inscrever, quem quiser fazer, é a doação de sangue. Na verdade, você vai regar 5 ml que podem salvar uma vida. Esses 5 ml, você será cadastrado no Banco Nacional de Medula Óssea, para aquelas pessoas que têm o câncer. Então, já é uma outra campanha que também nós estamos abarcando. A previsão é de que quantas pessoas participem do evento. Não só atletas vão participar, não. Exato, o evento não é só para atletas. Será um dia de lazer, lógico, se inicia às 5, a largada para a meia-maratona começa às 5 e meia da manhã, com os 21, são 21 quilômetros, 10 e 5. A largada dos 21 às 5 e meia, 5 e 40, 5 e 45, a largada dos 10 e dos 5 quilômetros. Mas toda a família pode participar. É um dia diferente na cidade. O percurso sai do Arena, como eu já falei, e vai até Emaús, próximo ali ao posto do Dudu, e retorna para os 21, os 21 quilômetros. Os 10 e os 5, Nautal Shopping, próximo ao Nautal Shopping é os 5, e o Samus Clube, o retorno dos 10 quilômetros. E é aberto para todo o público. Hoje nós já temos quase 2 mil inscrições já feitas. Ok, então, para fechar, passa novamente o serviço. Olha, as inscrições já estão sendo encerradas, restam poucas vagas. Quem quer participar tem que acessar que site, qual que é a taxa, novamente para reforçar. Isso, quem quiser participar, quem quiser se inscrever na nossa corrida, meia-maratona PRF 191. Digita o site lá e você será encaminhado para o preenchimento do cadastro. R$ 129 até domingo. Talvez haja um novo lote após isso, mas, por enquanto, nós estamos trabalhando aí até domingo, R$ 129. É isso. Jean Nascimento, membro organizador da meia-maratona da PRF, edição 2021. Muito obrigado, sucesso para vocês. Hugo Fernandes, para o Notícias da Câmara. Vamos aos assuntos do Legislativo. Veja agora os destaques da Comissão de Direitos Humanos, que se reuniu na manhã de hoje, no plenário da Câmara. O clima urbano da cidade alterou gradativamente nos últimos 24 anos. E a temperatura vem aumentando, o que proporciona uma diminuição na qualidade de vida da população. Por esse motivo, a Comissão de Direitos Humanos debateu o tema na manhã desta quinta-feira. Estamos discutindo a questão climática, a questão do impacto ambiental, do processo de revisão do Plano Diretor de Natal e da necessidade da construção de cinturões verdes na nossa cidade. E também o debate sobre a questão metropolitana no processo de revisão do Plano Diretor de Natal, entendendo que se os problemas da cidade do Natal não são solitários, se existem problemas comuns na região metropolitana de Natal, como o problema da habitação, o problema da industrialização, o problema da questão fluvial das nossas águas, o problema ambiental, enfim, a saída para esses problemas também será conjunta. Segundo pesquisas de doutorado desenvolvidas na Universidade Autônoma de Madri em parceria com o IFRN, as temperaturas aumentaram entre 0,9 e até 2 graus Celsius, formando ilhas de calor urbano, principalmente nos bairros do centro, zona norte e sul da cidade de Natal. O climatologista e geógrafo Malco Geiel alertou sobre a cidade estar doente do ponto de vista climatológico e que medidas precisam ser tomadas para mudar essa situação. O aumento da área edificada, das ruas, das casas, dos prédios e a verticalização vai trazer, consequentemente, um aquecimento da cidade. Para reverter isso, uma das alternativas viáveis do ponto de vista prático, utilizada em todo o mundo, é realmente aumentar a área verde. A cultura de plantar árvores, utilizar também outras técnicas, como telhados verdes, paredes verdes, então, o que puder ser feito para aumentar a área verde. A cidade de Natal ganhará 10 mil mudas por meio do projeto Planta Natal. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura do Natal, Câmara Municipal e o IFRN. O concreto, o telhado das casas, dos prédios, absorve 95% dessa energia e aquece, cria ilhas de calor, ao contrário das plantas. As plantas absorvem esse calor, mas abaixo delas, elas criam ilhas de esfriamento. Como a vegetação foi suprimida, Natal está uma cidade cada vez mais quente. Então, para a minha felicidade, Natal vai receber um presente esse final de ano, através de uma proposta, uma iniciativa do meu mandato, uma proposta minha. Natal vai receber 10 mil árvores em um grande mutirão de apenas 100 dias. Nós vamos plantar 10 mil árvores em 100 dias. Uma coisa inédita na cidade. Os 30 anos de fundação do Judô Clube Nagashima foram comemorados pela Câmara Municipal. A sessão solene foi uma iniciativa do vereador Hermes Câmara. A Câmara Municipal de Natal promoveu sessão solene para celebrar os 30 anos de fundação do Judô Clube Nagashima. A iniciativa foi do vereador Hermes Câmara. Ele explica o que motivou a homenagem. O Judô Clube Nagashima é a minha segunda casa. Eu sou atleta do Judô, sou faixa preta de Judô, ajudei fundos que ajudou a fundação do clube nessa história de 30 anos. E o Judô tem uma referência muito grande aqui em Natal, principalmente no Judô Escolar, naquela época que era muito forte, onde formou grandes atletas e grandes cidadãos. O plenário da casa contou com a presença de senseis, alunos e ex-alunos da instituição. Personalidades que marcaram a história do clube receberam diploma meritório pela importante contribuição ao esporte potiguar. Eu me sinto bastante lisonjeado, bastante reconhecido pelo amor que eu tenho pelo meu clube, o amor que eu tenho por essa modalidade que é o Judô. O Judô tem me ensinado muito na ausência do meu pai. Cece Barret tem sido um pai praticamente social para todos nós. E, obviamente, conheci a verdadeira amizade dentro do Judô. Conheci a verdadeira irmandade dentro do Judô. Um momento ímpar na história do nosso clube, né? Por todas as vitórias, todas as conquistas que foram conquistadas até aqui e fazer parte desses 30 anos de uma forma muito efetiva, como eu fiz, como eu faço, na verdade, me deixa muito orgulhoso e, assim, muito mais motivado para mais 30 anos à frente. Que a gente possa, com esses 30 anos à frente que venham, salvar mais crianças, né? Que a gente possa conquistar novos títulos e fazer sempre o Judô do Rio Grande do Norte referência através das coisas do nosso clube. Dentre os homenageados, o professor Marcos Barreto, que fundou o clube junto com seu irmão Carlos Barreto, se mostrou contente em receber a honraria. É um reconhecimento aí da Câmara dos Vereadores para mostrar para a comunidade o que é feito de bom, né? Eu acredito que esse trabalho que a gente fez, que já tem algumas dezenas de anos, né? Veio contribuir para a formação de muita gente, muitas crianças, muitos professores, dos quais, inclusive, esses professores, muitos deles sobrevivem dessa prática do Judô, tá? Então, isso é uma coisa bacana, porque, na realidade, o Judô, ele tem esse aspecto de uma filosofia muito positiva, né? Também participou da solenidade a secretária municipal de esportes e lazer de Natal, Jodi Amelo, que falou sobre a importância de reconhecer a relevância do clube e seus fundadores. O Clube Nagashima é um dos clubes mais antigos, né? Do nosso estado, fazendo 30 anos de suma importância essa homenagem, essa justa homenagem, um clube que formou tanta gente, faixa preta, um clube que tem o seu sensei Barreto, né? Aí, como o sensei no seu mais alto grau de faixa, de graduação, um clube de onde partiu dele vários outros clubes, né? Foram partindo vários outros clubes. Vamos ao nosso giro de notícias. Grande ponto. Câmara autoriza e Natal terá auxílio mensal de 1.200 reais para pequenos empreendedores. G1RN, educador que passou 5 horas refém de adolescentes infratores, relata atenção. Não tive o que fazer, a não ser me render. No minuto. Natal inicia vacinação de estudantes nas escolas. Tribuna do Norte. Inflação para novembro é a maior desde 2020. Acumulado no ano chega a 9,57%. Agora, Riene, Covid, não há indicadores que impeçam realização do Carnatal, apesar dos riscos de contaminação. Bom, e eu me despeço por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho